Olá pessoal! Oi! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né? Hoje nós convidamos a vocês a estarmos acompanhando, vamos estar fazendo uma recetinha, é bolo sabor limão, né? E nós convidamos vocês a estar participando, é você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Vão ter muitos vídeos legais, já tem muitos vídeos maravilhosos aqui no canal e vão ter muito mais, né? Deixe seu like e ative o sininho que está aqui embaixo. E assista o vídeo até o final, assista os anúncios também para me ajudar, né? E convido a vocês a estar nos acompanhando, vem com nós! Vamos estar iniciando o preparativo para o bolo. É verdade! Aí hoje vamos estar inaugurando a minha batedeira nova, fazia uns par de meses que tinha queimado minha batedeira, eu tinha uma batedeira, aí ela durou uns 10 anos. Queimou? Durou bastante, né? E daí eu fiquei sem e agora eu consegui, graças a Deus, né? É uma conquista para a gente, né? É preciso fazer bolo, eu estava fazendo assim, às vezes eu bati no justificador, né? Mais molinho, mas depois tem que continuar batendo na mão, né? E agora com a batedeira é uma maravilha, né? E eu gostei! É verdade! Assim dá para a gente fazer bolo e outras coisas, assim! Isso mesmo! Aí eu gostei que vem duas bacias, uma transparente e vem dois garfos, ó! Tem esse dali para bater o bolo e esse daqui quando a gente quer fazer chantilly, né? Dá para fazer com esse daqui, eu achei uma maravilha! É verdade! Aí vem até uma colher, né? Para tirar o bolo de dentro, né? De dentro da bacia, então é muito legal, né? Eu gostei dessa batedeira! Aqui é a nossa coisa que a gente precisa fazer o bolo de limão! Isso mesmo, ó! Hoje eu vou estar fazendo, então, o bolo sabor limão, é com aquela mistura para bolo que não tem conta, né? A mistura que já vem, que daí você já tem o royal, né? Dentro, já não precisa, então, são 400 ml da mistura, né? Para bolo de limão, como tem! E, gente! Eu vou estar passando as coisas mais levinhas que tem aqui! Aí, três ovos, né? Eu já vou ficar segurando esse daqui para quando dá hora! É, ela é diante da mamãe, né? E, duas colheres de margarina, eu estou colocando margarina, pode ser manteiga, né? Vamos fazer o nosso bolo gostoso! Esse daqui eu ergo um pouquinho baixo, por causa que eu tenho medo que caia e derruba no chão, mas... Tudo bem! Tudo bem, né? Aqui é uma xicrinha, uma xícara de leite, que é equivalente a 130 ml de leite! Aí vamos mostrar batendo, né? Aqui vai ficar bem gostoso esse bolo de limão! maravilha essa batedeira nossa, ela tem 4 velocidades eu bati por uns 2 minutinhos que parece que está bem gostoso agora vamos colocar na forma eu já estou com o forno essa é uma forma que é de fazer pudim mas essa também dá para fazer polo redondo pré-aquecido coloquei no 200 ali em 10 minutinhos para aquecer a massa ficou bem linda ficou linda a massa vamos colocar gente, parece que está bem bom quando derama assim quando está deramando parece que ele é bem gostoso eu vou até explorar um pouquinho daqui a pouco eu vou estar colocando para assar em 35 minutos ali no forno elétrico no forno elétrico em 200 graus 35 minutos aí quando ele estiver assado eu vou voltar eu vou estar fazendo uma calda de laranja para pôr por cima eu vou estar com o forno elétrico eu acho que vai ficar bem gostoso com essa calda de laranja já coloquei ali para assar aqui já ficou pronto o meu bolo está assado já ele levou 30 minutos foi rapidinho para assar então ficou bem douradinho bem bonitinho crescidinho agora eu vou estar fazendo a cobertura de laranjas isso eu vou estar fazendo a calda aqui parece que está bem gostoso depois de bem assadinho você está preparando eu vou estar espremedo duas laranjas duas laranjas pequenininhas agora eu espremer aqui nesse espremedor mas por que essa laranja daqui? foi esse esse nem? oi 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 a próxima sou eu E aí, aqui é meia xícara, né? Calda de laranja Aqui eu tô com meia xícara de açúcar Aí são o equivalente a sete colheres de açúcar Aqui eu vou ferver, né? Até fazer a calda Quero aproveitar e deixar um beijinho pra minha filhadinha Beatriz Que ela gosta de assistir os vídeos e gosta de mandar beijinho pra ela, né? Um beijinho pra você, viu? Beatriz, querida da madrinha E quer estar deixando um abraço pra mãe dela, né? Adrianinha Um abraço pra vocês e eu comadre Que Deus possa abençoar o grande alimento em tua vida, né? Que já tenha abençoado muito, né? Um abraço aí pro compadre também Agradeço a vocês que estão assistindo, né? Estar nos apoiando Que Deus continue abençoando a vida de vocês A casa de vocês aí E um abraço a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, né? Nessa receitinha de cebolo de limão, né? Com cobertura de laranja Cobertura com a calda de laranja, né? Obrigada a todos que sempre estão nos acompanhando E não esqueça, né? Assista o vídeo até o final Deixa um joinha aí Assista os anúncios também, tá bom? Eu fiz tipo uma menininha E o céu Pisei as flores Já estou com a minha calda aqui pronta Já vou estar colocando no bolo aqui Aquela delícia, né? Cheirando aqui onde não é chamado Cheirando onde não é chamado Vou colocar onde não é chamado aqui, né? Nossa, está bem cheiroso Pensa o cheiro dessa calda Que delícia Ah, com cafezinho, com whey Hum, pode ser uma maravilha esse café Café da tarde Aqui é o resultado de quando Ficou lindo, né? O bolo Olha com a cobertura Não fica bem lindo mesmo? É, ficou bem bonito Eu achei muito bom Aí está mostrando de perto aqui E quando ele esfriar Eu volto aqui E mostro provando Tá bom? Aí eu vou estar Tirando ele aqui Para nós provar ele Ver como é que ficou o cebolo E hoje vai ter Eu estou aproveitando Eu estou tomando um pouquinho de uva Que é muito saudável É, um cafezinho com leite Da hora Esse daqui é muito legal É, um cafezinho com leite E aí eu vou colocar esse papinho Olha só Hum Olha só Hum Você consegue ver Bem maciozinho Pensa o cheirinho Dessa calda deliciosa Eu vou dar para minha filha Primeiro Hum Depois eu vou fazer Sim Hum Hum Meu Deus Jesus Bem maciozinho Deixa eu tocar Bem maciozinho Bem maciozinho Vamos gravar esse No primeiro pedaço Hum Muito bom Obrigada Senhor Meu Deus Muito maravilhoso mesmo Ficou Uma massa maravilhosa Hum Uma boa combinação O bolo Bolo de limão Com a cobertura de De laranja Fica uma delícia Hum Comer muito Pensa o cheirinho Hum E com suco de uva Hum Fica mais Bom né Com suco de uva Hum E a mamãe Com café com leite Uma maravilha Ó Café com leite É melhor do que suco de uva E suco de uva É mais melhor do que café com leite Né Vai tintinho com leite Né Com bolo Assim É É Uma delícia Vamos Café da tarde Café da tarde é bom Café da tarde é sabor Na vida E com suco de uva E com suco de uva Parabéns para minha mãe Foi gostoso mesmo É até suas crianças Né Uhum Te limpo de uva Com suco de uva Oh Uma delícia Ahum Fábio é muito 이유 É um sucesso, parabéns. Dez, nota dez. Obrigado. De nada. Bom quando a gente faz um filho da gente e gosta, né? Aprovado esse bolo de limão com cobertura de cacausa de laranja. E um cafezinho com leite bem quentinho, eu gosto bem quentinho, né? É verdade, tá aprofado. Uma delícia mesmo. E ela vem tomando um suquinho de uva, né? Agradeço a cada um de vocês que estiveram até o final do vídeo. Que assistiram os anúncios, né? Que estão deixando um joinha pra mim. A você que é novo aqui, que se inscreveu também. Muito obrigada a todos vocês que já são inscritos. Que já são inscritos desde o começo, né? E eu decorei no tempo, né? Já mais um ano, um ano e pouquinho já o canal. E estão aqui me acompanhando, sempre me apoiando. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio. E até o próximo vídeo. Tchau! Eu vou dar um abraço e um beijo pra todos vocês que estão assistindo nesse vídeo. Tchau!